Tudo poço daquele que me fortalece Amor de unidos na ponte Então deixa Já fui embora de escola Sonhei que um dia Ao ter meu povo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba avaniza A ponte eterniza A razão do meu imaginar Sonhei que um dia Ao ter meu povo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba avaniza A ponte eterniza A razão do meu imaginar O caos de final, a inspiração Aos assuntos sublimi a adoração Me lembrei a melodia De um partido tão gira A vida com o acorde da canção Ah, se os versos falassem E os versos guardassem A lua dos céus Na eterna poemia É viver de poesia O samba que escrevi nesse papel Pego a viola sem pensar na minha dor Qual é o preço, meu senhor, me diga Beber da fonte, mudar o meu destino Voltar a ser menino E eternizar a vida Pego a viola sem pensar na minha dor Qual é o preço, meu senhor, me diga Beber da fonte, mudar o meu destino Voltar a ser menino E eternizar a vida Areias ao vento Escritas na história Muralhas erguidas Constroem memórias Passado dedicado a obras de bondade Futuro guardado por meus ancestrais Ponte Tu és o elo da eternidade Ponte O tempo voa Vai deixar a saudade Hoje a natureza ainda canta De um simples baluarte A se emocionar No firmamento E vivendo o meu sonhar Sonhei um dia Ao ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza A fonte eterniza A razão do meu imaginar Sonhei que um dia Ao ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza A fonte eterniza A razão do meu imaginar No caos de final A inspiração A os aços suprimei a adoração E lembrei a melodia De um partido da antiga A vida O acorde da canção Ah, se os deuses falassem Nos versos guardassem A lua no céu Na eterna poemia É viver em poesia Um samba Escrevi nesse papel Eu pego a viola Sem pensar na minha dor Qual é o preço Meu senhor Me diga Beber da fonte Mudar o meu destino Voltar a ser menino E eternizar a vida Areias ao vento Escritas na história É viver em poesia Ele vem no meu Sonhar Eu sonhei Sonhei Que um dia A ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza A fonte eterniza A razão do meu imaginar Sonhei Que um dia A ver meu corpo na avenida Eu tive a certeza do meu lugar Se o samba agoniza A fonte eterniza A razão do meu imaginar Ponte Tu és o ano da eternidade Então deixa Deixa tu ir Vambora, ponte